Põe então, tirando o meu número 98 Graças a Deus, tá acabando o frio Aguardando ansiosamente a chegada da primavera, sombra Tem exceção, beijinho? E como tem, Márcio? Então vamos trabalhar, vai Temos que mandar um salve Pro Claudinho Carvalho Da casa de Yansã da Mãe Joana Rio de Janeiro O Claudinho Carvalho do Rio de Janeiro Irmão, toda a galera no seu terreiro Axé do Maniboa Abraço do Maniboa e que o xalá te abençoe Um salve para o Maicon e Márcia Do terreiro Pai João de Aruanda E Caboclo Rompe-Mato de São Bernardo do Campo Maicon e Márcia de São Bernardo Abraço do Maniboa Axé do Maniboa e que o xalá abençoe vocês, meus irmãos Um salve pro Délcio Oliveira Júnior E pra casa de amparo, amor e caridade Pai Jacó Ele só não falou de onde é, Márcio Ô Délcio E toda a galera do seu terreiro aí, Délcio, meu irmão Abraço do Maniboa Axé do Maniboa e que o xalá também te abençoe E a todos os seus companheiros E lá pro Rio de Janeiro, um salve para o Alex Baeta E a aldeia do Caboclo Cobra Coral em São Pedro da Aldeia Alex Baeta, Alex Baeta, ele é esse que já participou Já passou aqui pelo PTD Meu irmão Alex Baeta aí do Rio de Janeiro e toda a sua galera Abraço do Maniboa, Axé do Maniboa e que o xalá abençoe a todos vocês E o último salve de hoje vai para o Maicon Marqueto E a tenda de umbanda Caboclo Jurema e Filhos em São José do Rio Preto, São Paulo Maicon Marqueto de São José Irmão, pra você, todos os seus companheiros E pro seu pessoal de santo aí Um abraço do Maniboa, Axé do Maniboa E que o xalá abençoe a todos vocês E vamos trabalhar Pergunta número 1 É possível alguém incorporar Lúcifer? Estou cansado de ver Exus usando esse nome Um pai de santo falou uma vez que Ninguém é capaz de incorporar Lúcifer Do mesmo jeito que ninguém é capaz de incorporar Jesus Cristo Isso tá completamente verdade o que o seu pai de santo falou, meu irmão Lúcifer mesmo ninguém consegue Maioral ninguém consegue incorporar Tá louco? Ele não é nem um espírito incorporável Ele não tá nem no ciclo de reencarnação Espírito perfeito O que a gente tem na Umbanda é Exu Lúcifer E isso é muito diferente É um Exu, como qualquer outro Que carrega o nome de Lúcifer Pela luz que ele carrega, né? Lúcifer significa portador da luz E são Exus que carregam dentro de si Muita luz pra levar pra assistência que precisa Não é Lúcifer o personagem em si É Exu Lúcifer Da mesma forma Quer dizer então que toda pessoa chamada Jesus É Jesus Cristo? Não Então Exu Lúcifer ele só tem o mesmo nome Mas não tem nada a ver com o Maioral Com esse anjo portador da luz Que segue até agora as ordens de Deus Aqui fazendo com que o karma se cumpra Aqui no nosso plano terreno Certo, Sombra? Certíssimo Boa, gostei da certíssimo Com confiança, Sombra Agora gostei Pergunta número 2 Aqui na minha cidade é muito difícil fazer oferendas Para Exus e Pombagiras nas encruzilhadas Posso fazer no meu quintal Uma pequena oferenda Como por exemplo Um copo de vinho para Exu No caso seu Tranca Rua E uma taça de champanhe para Pombagira? Pode sim, meu irmão Pode sim, minha irmã Tá, não sei quem for que escreva seu homem ou mulher Mas enfim Pode fazer no quintal da sua casa Só não deixe exposto animais Cachorro, gato, essas coisas E deixa tampado para que não chova Lembrando que você deve retirar daí essa obrigação Depois de um dia Ou depois de três dias Ou depois de cinco dias Ou depois de sete dias Ao terminar do sétimo dia você tem que suspender Não suspende nenhuma oferenda com dia para Por isso que eu falo Um, três, cinco ou sete dias para ressuspender O que é suspender? Você pegar champanhe e pedir licença Joga na terra O marafo joga na terra Se tiver charuto Você pode até jogar na terra Porque o charuto não tem problema nenhum Jogar na terra Enterrar ou jogar no lugar que tem terra Você pode fazer A repetição dessas oferendas de forma semanal Você vai criar o que? Um ponto de firmeza E isso é muito bacana Agora você pode também pegar o compromisso da firmeza E fazer sua oferenda Eventualmente sem problema nenhum Uma outra alternativa Se você está complicado achar encruzilhada Procura fazer no cemitério Se no cemitério for muito complicado Numa terceira e não tão desejosa A alternativa é fazer oferenda para Exu na mata Você vai para um lugar que tem mata Um lugar tranquilo Vai com mais gente Não vai sozinho E faz lá sua oferenda para Exu Para Pombagir Mas se quiser fazer no seu quintal Também está de ótimo tamanho Será recebido da mesma forma Sombra! Vamos para a próxima Terceira e última pergunta do PTD Vá! Sou neta de uma médium E sempre frequentei o terreiro com minha avó Nenhum dos filhos da minha avó desenvolveram menino de idade E minha mãe sempre levou os seus filhos Os meus irmãos Para serem benzidos com uma benzedeira Que era amiga da minha avó Mas minha mãe diz que eu nunca precisei ser benzida Por que isso acontecia, Márcio? Será que eu tinha um anjo da guarda muito forte? Você deve ter uns Exu e uma Pombagira muito porreta, minha irmã Eu acho que é bem isso Porque quem é o primeiro guardião? Exu e Pombagira Então você deve ter essa linhagem muito forte Além dos seus próprios outros protetores Deve ter uma força muito grande Quem carrega uma proteção tão forte e poderosa desse jeito Normalmente são pessoas que têm algum trabalho muito grande a fazer Por pessoas, pela humanidade, pela sua comunidade De alguma forma Então pessoa que vem com essa proteção porque tem missão O que a gente costumeiramente fala de missão grande E se você tiver uma missão grande, minha irmã Que Deus continue dando força e luz A esses protetores maravilhosos que você tem Mas é por isso que você ia na benzedeira e nunca tinha nada Seus protetores não deixavam nada chegar em você Parabéns pra você, queria eu estar no mesmo pé que você, tá bom? E encerrou-se o PTD de hoje E eu pergunto para você, meu irmãozinho Na quinta-feira, o que você vai fazer? O que? Vai assistir o plantão Tira Duvidas do Mano e Boa De quinta-feira É assim que é De terça e de quinta tem PTD pra você E nós estamos aqui com o maior amor e o maior carinho Fazendo esse trabalho pra você Quinta-feira Próximo PTD do Mano e Boa Respondendo as perguntas do que o meu povo Do jeito que ele gosta É só aqui O Mano e Boa Eu espero você Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho